Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo de tapetinho, porque eu estou a louca do tapete, né? Vocês já perceberam. Mas semana que vem eu vou trazer outras coisas. Podem ficar despreocupadas que vem novidade aí semana que vem. É porque como eu passei duas semanas sem postar vídeo, eu resolvi fazer essa sequência de tapetes e na próxima semana a gente vem com cozinha, com bolsa. O que vocês pedirem? Pede aí nos comentários que eu faço. Farei tudo que seu mestre mandar. Eu vou fazer um tapetinho com este detalhe aqui, ó. Esse modelinho. Eu postei um vídeo anterior fazendo, né? Eu vou colocar antes desse vídeo também como é que a gente vai fazer. Ou antes ou depois. Acho melhor colocar depois, no final do vídeo, como vocês vão confeccionar. Eu vou colocar esse vídeozinho aqui, ó. Que eu fiz anterior a esse, tá bom? E aí eu falei que vocês poderiam utilizar para tapete, para barrado de costina, para almofadas. Gente, usar a criatividade. Pode fazer vários blocos. Pode fazer maior ou menor. Fica a teu critério. O que eu quero trazer para vocês aqui é o passo a passo de um tapete. Como que você vai utilizar. A gente pode colocar ele na diagonal ou pode colocar ele reto como eu coloquei aqui. Eu já fiz um outro, ó. Aqui eu já centralizei ele na minha base. A minha base é de 70 por 50, né? Eu já falei para vocês todas as bases dos meus tapetes. É 70 por 50, porque eu gosto de fazer o tapete grande. Mas aí fica a critério. Tá? O tamanho que vocês quiserem. Gente que faz 60 por 50, tá? Fica a critério de cada um. Deixa eu mostrar para vocês aqui o da diagonal. Nath, me dá ali o... Aquele outro lá. Você está mais perto, Vitória? Pega para mim, por favor. Esse aqui, observem que ele está na diagonal aqui, ó. Tá? Esse aqui, ele está acompanhando o quadrado. Tá bom? A técnica é a mesma, tá? Não vai diferenciar. É só para trazer para vocês as inúmeras possibilidades de você utilizar esse nosso bloquinho. Tá certo? Então, bora passo a passo? Me chamo Angela Braga, sou da Ateliê Superação. O nosso canal tem o intuito de trazer coisas rápidas, fáceis, para que você que nunca pegou numa máquina de costura, possa executar assim com facilidade. E qualquer dúvida, é só falar, é só comentar. É... Geralmente eu deixo o meu WhatsApp no... no... na descrição do vídeo. Pode chamar aqui. O que eu puder fazer, eu faço. Todos os comentários eu respondo. Agradeço de coração a vários comentários que eu tenho recebido de incentivo. Se não fosse vocês, a gente não teria incentivo para continuar fazendo isso aqui, tá bom? Ah, antes que eu esqueça. E você também. Corre aí, dá o teu likezinho. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Aciona o sininho de notificações para que todas as postagens você seja notificado e não perca nada. Tá certo? Não esquece também, temos uma página, temos dois perfis no Instagram. Arroba AngelaBragha33 e arroba Ateliê Superação. Se quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, vai lá, segue a nossa página. A gente tem promoções mensais. Eu tô com promoção de... a cada mil seguidores aqui no canal, eu vou fazer um sorteio de um kit de cozinha com 10 peças. E eu tô afim de te dar esse kit de cozinha. Corre lá, compartilhe o vídeo. Quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais rápido eu vou fazer os sorteios. Tá bom? Chega de blá 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 e vamos pro passo a passo. Já posicionei aqui a nossa câmera, tá? Olha, agora o que a gente vai fazer? As minhas faixinhas aqui, eu tô com faixinhas... As minhas faixinhas estão com... 5 centímetros, tá? 5 centímetros. Essas estão com 5, mas eu tô com as jeans mais largas de 10 centímetros. Tá bom? É... Essa questão da largura, gente, só se for da mesma... O mesmo tecido que vai... Ou se você vai fazer, depende do desenho que do bloco que você vai fazer, que vai interferir. Nesses que eu tô passando pra vocês, não interfere em nada a largura. Você pode utilizar a largura que você quiser, tá bom? Ó, aqui. Frente do meu tecido com frente do meu tapete. Alinho direitinho aqui. Retrocesso. Tapetinho. Tem que ter retrocesso, né, gente? Porque... Coisa que a gente joga na máquina, pisa em cima. Joga na máquina, pisa em cima. Então... Ó. Certo? Eu vou virar. Isso aqui não tem problema. Isso aqui sobrar, tá? Porque a gente vai colocar outro aqui em cima. Então não há problema nenhum. Eu vou alinhar certinho. Vamos lá. Ó. Aquela vincada. Nosso vincador manual. Tecido que eu tô usando, meninas. Esse aqui é o gorgurinho, que eu uso pra forro. Eu gosto muito de trabalhar com gorgurinho e com algodão cru. Pra forro, tá? Esse laranja é brim. E esse azul é jeans. São tecidos maravilhosos. Pra você fazer tapete. O que não quer dizer que você não possa fazer com outro tipo de tecido. Fiz muito tapete. Inclusive, eu trouxe aqui no canal. Com oxifol. Tá bom? Então, só basta você querer. Aí vocês já sabem, né? Quem me acompanha, já sabe que todas as vezes que eu tô gravando a linha escapa. Então, não é... Como tá noite aqui, eu vou dar o pause pra eu poder colocar a linha, porque eu não tô enxergando. Pronto, meninas. Coloquei tudo certinho. Ó. Aquela vintadinha. Eu vou girando o meu tapete no sentido horário, viu? Vocês estão observando, né? Então, eu vou tirar o meu tapete no sentido horário, né? Gente, quando eu trabalho com oxifol, como ele é um tecido mais molinho, Eu faço e eu pesponto aqui em cima pra me ajudar a esticar aqui, tá? Então, se vocês forem fazer com oxifol, faz isso. E o jeans, eu pesponto porque ele é um tecido mais duro, né? Pra trabalhar, então, pra ele sentar legal, eu prego... Já vou mostrar pra vocês. Eu coloco a faixinha e eu passo o pesponto depois. Aqui, ó. Olha aí, lembra que eu falei pra vocês? Que a faixa do jeans, ela é mais larga? Eu quis deixar o jeans em evidência, ó. Eu faço e aí eu venho aqui e passo um pesponto bem na beiradinha. Que é pro jeans assim, tá legal. Que não é uma regra, tá? Eu tô passando pra vocês a maneira que eu faço. Ó, já coloquei minha primeira faixinha do jeans. Girando o sentido horário, como eu falei pra vocês, eu vou colocar em todas as laterais. Vamos lá. Vamos lá. E o tapete vai tomando forma. Pés de ponto, bem na beiradinha da costura. Obrigada. Outra lateral. Olha como eu faço com o dia, gente. Às vezes eu tenho faixas muito pequenas. Às vezes eu tenho faixas pequenas, eu emendo todas, faço um pés de ponto, ó. Faço um pés de ponto, fica maravilhoso. Tá bom? Então, se você tiver faixas pequenas, não desperdiça. Emenda, tira um dia, emenda, faz um rolo, tipo daqueles rolos que vendem mesmo de tecidinhos, de retalhos. Faz um rolo daqueles que você vai se dar bem. Aqui você pode fazer tapetes com faixas de todos os tamanhos, porque você vai cortar na hora que estiver colocando a faixa. Então, não tem surpresa. Tá bom. Cai, cai. There you go. E vamos pra última faixa de jeans. Assim? Eu ensinei a Vitória como é que dobra pra cortar, pra ficar certinho, pra cortar mais rápido. Tô com duas ajudantes aqui no ateliê, gente, que vocês não tem noção das minhas ajudantes. Pra nada cortando tecido aqui pra borda. Eu tô com medo da facada. Então, mais um peste ponto. Aqui, né? Aqui, né? Ó, meninas. Como tá ficando? Aqui, olha, eu já atingi a altura do meu tecido. Então, eu vou terminar as duas laterais, pra cá e pra cá com o laranja. As faixinhas laranja, uma do lado da outra. Tá bom? Vou fazer duas aqui com vocês. E aí, depois eu preencho tudo e volto com vocês, ó. Pra gente fazer o... Pra gente terminar juntas. Linha não falta. Ó. Eu vou preencher o restante da lateral todinha com o laranja. Porque se eu for colocar mais jeans, o jeans vai ficar muito em evidência. Ele já tem as faixas bem largas, né? Então, vamos dar essa... Essa chance aqui pro laranja. Cobrindo, ele é mais confortadinho. A gente vinca assim, ele já fica. Ó. 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 Não. Só. Ó. Ó. E assim Sucessivamente Eu vou até O final Gente, eu ainda não sei Colocar o vídeo Pra ir rápido Senão eu faria com vocês Até o final Que aí o vídeo indo rápido não ia tomar Tanto tempo, né Mas eu não sei Editar e olha a Nathaly dizendo aqui Eu sei, meu Deus Que vergonha Vamos logo finalizar esse lado E eu termino o outro E trago pra vocês Pra gente fazer As bordas E aí Vamos lá. Olha, meus amores, entenderam? A proposta é essa, ó, tá? Ó, certo? Fica um blocão no meio e as laterais laranja. E eu vou terminar aqui o outro lado e volto já, já. Oi, meninas. Então, vamos continuar no nosso tapete. Gente, a energia foi embora ontem, voltou, já eram mais de 22 horas e aí eu não consegui terminar ontem. Olha como é que tá o ateliê. Todo bagunçado, tudo jogado, que nós já estávamos arrumando, separando tecido de tapete. E a energia nos deixou na mão. Foi embora 4 horas da tarde, voltou já 10 da noite. E aí eu não consegui terminar. Mas, ó, a gente tava nessa parte já, né? Eu só vim pra preencher o outro lado. E agora nós vamos fazer o acabamento. Eu já fiz o acabamento das laterais, que é a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente faz... E eu não sei onde tá, achei. É do mesmo jeito que a gente faz aqui. A diferença da ponta é que a gente tem que dar aquele... Aquela entradinha pra arrematar. Mas, ó, vou deixar aqui vocês um pouquinho. Ó, aqui. Frente do meu tecido, converso do meu tapete. Gente, eu vou entrar aqui, ó. Vou entrar aqui, dobrar essa partezinha pra frente do tapete. Encaixar bem encaixadinho, tá? E vou costurar. É importante ser bem encaixadinho, pra não ficar aquela sobra... Na borda, tá, gente? Não posso negá-lo, nem merecer. Gente, falei pra vocês, né? Tô com a minha... Tô com a minha caixa... Com o carregador da minha caixa, eles estão queimadas. Tô numa tristeza só aqui, sem poder ouvir o meu louvorzinho. Aí aqui, ó. Virei, né? Aqui. Viradinho. Eu vou virar uma ponta e virar a outra. E passar uma costura. E assim, eu vou fazendo até o final. Fica legal também, gente, é a gente passar duas costuras. Eu vou já mostrar pra vocês. Quando vocês puderem fazer isso, ele fica bem mais... Fica mais seguro, fica mais elegante. Eu pelo menos achei, tá? Eu já... Eu já... Eu já... Eu já... E dando a margem de mais ou menos um centímetro E fica bem legal Tá vendo? Fica bem legal Então é interessante Colocar Tá? Pode pegar Eu acho que fica bonitinho Mas não é obrigatório Foi só uma ideia que eu vi Acho que foi a Maria José Do Vida no Sítio Acho que é o nome do canal dela Nossa, ela faz cada coisa linda Linda, linda, linda Que a gente fica louca E ela tem uma paciência Pra ensinar que é Não tem quem não aprenda com aquela pessoa Uma mulher super simples Super simples Eu amo o canal dela Essas tapeceiras todas Eu amo ver os tapetes delas A naturalidade com que elas fazem Gente, é maravilhoso Um dia eu chego lá Tava agora mesmo conversando Pra moça que trabalha aqui A respeito disso O artesanato é bom por isso Você não copia Você vai fazendo Vai fazendo No meio do caminho você Muda O destino Dificilmente eu vou fazer Uma cópia do que eu vejo Eu posso até fazer igual Mas em alguns aspectos Eu vou mudar Ou encontro uma maneira mais fácil Que eu julgo mais fácil E outras pessoas julgam mais fácil Né? E assim vai O artesanato é gostoso Por isso Ontem eu recebi Uma mensagem Que A tendência Gente Nesse momento São as sacolas De supermercado Eu vou trazer Semana que vem Pelo menos Três modelos Tá? Ó Já passei a costurinha No verso Viro Mesmo procedimento Viro 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 uma vez Viro outra vez Então como eu tava falando A máquina começou a costurar Antes De eu colocar Já pensou? Então meninas Semana que vem Já sabem Né? Eu vou trazer Pelo menos Três modelinhos De sacola De supermercado Pra gente fazer A gente tem que estar Trabalhando Nas tendências Né? E essa minha amiga Ontem disse Olha o que vai Porque Aqui na minha cidade Pelo menos Não sei se na de vocês Já tem esse decreto Ou se ainda vai ter Vai ser proibido Os supermercados Darem Sacolas de plástico Então A gente vai ter que comprar E é entre Dez e quinze centavos A unidade E aí Se você já leva Pra sacolinha Vai dois Três da família Cada um leva Sua sacolinha Tamanho G Traz o seu rancho Tranquilo Tem coisas que dá Pra gente trazer Na caixa Né? Outras coisas Só na sacolinha Então Ó Então ficou assim Meninas Ó Olha só que gracinha Que ficou Gente, eu tô Simplesmente apaixonada Pelo mundo do tapete Né? Então Não vou enrolar Meninas Que agora que eu lembrei Que eu vim aqui Só pra terminar esse tapete Tá certo? Fiquem todas com Deus Que Deus abençoe cada lá Que Deus Traga muita saúde Derrame chuva de bênçãos Nas suas vidas Nas suas famílias Um beijo no coração E de coração Fiquem com Deus Meus amores